Salve meus dragão da caverna, tudo bem com vocês galera? Hoje eu estou aqui para mais um videozão aqui e olha a minha carinha aqui ó galera Cês acham que eu tô feliz ou triste? É, hoje eu estou feliz galera Porque tipo assim, ó como ficou bugado, ela ficou engraçadão aqui ó Mas tipo assim galera, hoje eu vou estar comendo a dragon É galera, como cês puderam ouvir, hoje eu vou estar comendo a dragon né Aquela lá que é um dragãozão né galera Então, eu já tô com a dragon aqui no meu inventário né galera Então, vamos testar ela, porque nós temos que testar coisas novas né galera Então vamos estar comendo a dragon aí Mas antes de comer, você tem que deixar o like e se inscrever no canal aí Vai galera, desafio, tô comendo, tô comendo a dragon galera Desafio, 3, 2, 1 E aí, deixa o like e se inscrever no canal aqui ó Já comi a minha dragon galera, tô muito feliz aqui ó Nossa, ó, ó, ó E bom, olha isso galera, meu sonho sempre forte Foi ter essa fruta aqui galera Eu tô muito feliz de ter comido ela Então, eu vou par uns níveis aí né galera E eu já volto aqui com vocês né Quando eu tiver com bastante mais cria Pronto galera, depois de um tempinho aqui ó Eu já tô matando a big man aqui galera, com os amigos meus E aqui ó, nós já tá quase terminando de matar a big man E eu já coloquei na maestria 70 galera Ela matei dois bichos NPCs e já coloquei na maestria 70 Então aqui ó, vamos tá matando ela aqui logo Pra nós tá vendo quantos de maestria vai tá upando Acho que nós já vai tá conseguindo o próximo O próximo negócio aqui galera Pronto, conseguimos e conseguimos muita maestria também né galera Aqui ó, conseguimos ver quantos maestria 132 maestria Deixa eu falar com o Salen E galera, ele também é youtuber lá O nome do canal dele é Salen também aqui ó 132 aqui ó galera, mandei pra ele 132 maestria Eu tô aqui galera agora Então, aqui ó, nós já liberou o voo aqui né galera Aqui ó, nosso voo pra voar mais rápido agora E agora vamos liberar o próximo ataque Pronto galera, agora nós já vai liberar galera O terceiro ataque aqui da nossa Dragon Galaxy Só matando mais dois NPCs aqui galera Acho que agora eu já consigo liberar aqui galera Aqui ó, canho de pirata aqui Vamos dar soquinho aqui nele Tá, só mais um aqui E agora nossa onda de calor, pronto 49 aqui galera E agora vamos pro 150 que é o próximo ataque né galera Aqui, eita que eu tô quase morrendo Deixa eu soltar meu bestaplanador aqui Toma, toma Nossa, ainda não matou ele hein galera Não matou ele porque esse bicho é forte hein galera Aqui, aqui, só mais um Toma, pronto Aqui galera E agora Nossa, próxima skill já está liberada Deixa eu ver como que é Eu acho que essa daqui é a garra né É a garra dracônica Tá, deixa eu ver aqui Bem na cabeça aqui Pronto galera Deixa eu ver quantos danos tá Mil galera, quatro mil Caraca galera Quatro e quatrocentos galera De dano dá É muito dano galera Então vamos estar liberando o próximo ataque né galera Então eu, o próximo ataque é 250 agora Que eu acho que já é o Vixi galera, agora não lembro qual que é Eu acho que já é aquele lá que tem um monte de negocinho aqui Aquele é bem OP né galera Então quando faltar 248 certinho Eu volto com vocês Galera, aqui, depois de bastante tempo evoluindo a dragon né galera Eu consegui galera, deixar ela na maestria 248 né galera, de maestria Então eu acho que eu só matando mais Quatro ou cinco NPC galera Eu já consigo pegar o penúltimo ataque dela né galera Então vamos estar matando aqui ó Tá sendo bem difícil pra galera Mas eu consegui matar duas big mom Bom, eu acho que daí foi mais tão difícil aqui ó Então vamos estar aqui ó Aqui Aqui, agora dragon aqui né galera Agora mais um aqui Tá Aqui ó Já terminamos de matar o outro E agora já vamos matar o outro aqui Pra nós estar conseguindo Acho que é só mais esse e mais dois né galera Que daí eu consigo Esse daqui e mais dois E pronto né galera Aqui depois de muito tempo Aqui E pronto, agora é só dar um dano com a dragon E pronto galera Mais que é 249 E agora vamos matar só mais dois aqui Pra nós estar conseguindo pegar o resto das maestrias né Aqui ó Aqui vai estar sendo fácil Aqui agora É É Brincadeira Então galera Quem tá vendo aí que eu tô com a Yama galera Que é tiratushi Tá aí na maestria É galera Eu peguei ela Mas não vou estar soltando tanto spoiler né galera Porque esse vídeo vai estar saindo primeiro né galera Então vamos estar aqui Matando esse daqui Tá Eita Poxa Os cara Tá vindo em dois Tá vindo em dois hein Covardia Ó os cara Tá Toma 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 Nossa Agora é três hein galera Agora é três Tá Só mais um golpe aqui Pronto Agora Toma minha dragon Tá agora Agora é só matar mais um aqui Que pronto Tô Tô pronto né galera Aqui Deixa eu tá matando esse daqui mesmo Só mais um Aqui pronto E Pronto galera Eu consegui liberar uma nova skill aqui E agora Nós estaremos testando essa nova skill né galera Então vamos tá aqui ó O nome da skill galera É Rajada flamejante E eu acho Que essa é a melhor skill da dragon né galera Deixa eu tá vendo aqui Deixa eu tá pegando ela aqui E pronto Nossa é essa mesmo galera Olha esse skill É muito forte galera Pra pvp Essa skill é muito forte galera Pra pvp Deixa eu tá tentando mandar um combo aqui né galera Eu sou ruim dos combos ó Até porque eu já nem acertei aqui né galera Aqui ó Rajada E Toma 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 Daí solta isso daqui Daí o Godwoman Eita galera E tudo né Mas agora Eu só vou voltar com vocês Quando eu tiver A transformação né galera Liberada Então Vai demorar um pouquinho né Mas Eu vou tá voltando com vocês Eu acho que amanhã Amanhã no próximo dia Até porque Eu acho que hoje é dia 2 Já né galera Então Amanhã eu vou estar voltando com vocês Voltei aqui com vocês galera E depois de muito muito tempo galera Eu consegui liberar a transformação do dragão Meu Deus galera Demorou simplesmente muito tempo E simplesmente eu ainda não me transformei nenhuma vez E eu vou me transformar pela minha primeira vez em 3 2 1 Uou Me transformei galera Olha esse dragãozão Uou galera Muito top Olha isso galera Agora só vou lá mudar minha corzona né Porque olha Meu Gostei demais hein galera Aqui ó Deixa eu ver se a Big Mom tá viva Não A Big Mom não tá viva Então deixa eu ver aqui ó Que eu saiba O C muda né Uou Uou Meu Quanto dano galera Olha isso Pra PVP a dragão deve ser muito boa hein galera Então agora O Z aqui Toma Pra sem dano Deixa eu ver Esse daqui também muda né Esse daqui também muda E esse daqui Ah esse daqui não Aqui galera Esse simplesmente São todos os ataques da dragão Transformada né galera E agora Eu vou chamar alguém pra PVP aqui Só pra mim tá testando ela né galera Então Não Galera Infelizmente eu não consegui mudar a cor Eu esqueci como fazia Daí eu não Não mudei Então vai tá deixando o video por aqui Falou Fui Tchau